E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Os nomes já estão trocados. Oi Ana e assombrados, antes de tudo queria dizer que amo o trabalho de vocês e obrigada por todos que acreditam e não duvidam do que passamos. Me chamo fulana, não sei, e desde sempre tive uma vida muito ativa em relação à espiritualidade. Sou católica, praticante e desde os meus oito anos tenho contato com o outro lado do mundo. A primeira parecida... peraí, acho que eu tô com isso aqui na tela. A primeira aparição que vi foi linda. Uma garotinha de roxo, um anjo. Bom, continuando, nunca tinha percebido que tinha um dom. Consegui perceber há pouco tempo e então a minha vida virou uma bagunça. Eu não sei se por conta de eu saber, mas ficou uma loucura. Há dois anos atrás comecei a namorar um rapaz que sinceramente eu nunca senti nada por ele. Vou chamá-lo de maledito. Bom, com os cinco meses de namoro já percebi coisas diferentes. Eu passei exatos três dias com o corpo totalmente arrepiado. Eu não conseguia nem tomar banho ou dormir. Depois de se passar esses três dias eu vi o maledito. E com ele eu vi um homem negro de mais de dois metros de altura. Ele me olhava de uma forma horrível. Não sei, mas desde sempre eu sinto que aquilo era a morte nos rondando. Não tenho experiência com isso, mas é o que eu sinto. Maledito sempre me maltratava. Me tratava como um lixo. E eu sinceramente, no momento, não entendia o porquê que eu ficava com ele. Mas hoje eu entendo. Foram três anos de sofrimento contínuo. Gente, com uma pessoa se fica três anos ainda. Foram três anos de sofrimento contínuo. E por um milagre a minha mãe conheceu a oração da Nossa Senhora do Desterro. Ela rezou por exatos 40 dias. E bom, digamos que ela também foi muito atacada espiritualmente. Mas foi o que me livrou. Um dia, enfim, consegui terminar com ele. Pois antes, eu não conseguia. Nunca o amei. Mas algo me prendia. Algo que não deixava eu sair daquele precipício. Depois de uns tempos, sozinha, eu realmente percebi o poder que tinha. E quão era lindo. O poder que eu tinha. E o quão era lindo e horrível ao mesmo tempo. Eu previ a gravidez de uma amiga sem nem saber que ela tinha um parceiro. E eu e minha mãe criamos uma união gigantesca. Eu era muito atormentada nas noites com pessoas me olhando, me chamando, me tocando, me puxando. E era ela quem estava ali para me amparar sempre. Depois de um ano e pouco sozinha, encontrei o fulano. Meu atual namorado. E ele me disse que tinha uma missa de cura e libertação em um tal local. E ele adoraria me levar. Então eu fui à missa. Foi normal, linda. E no final o padre dava a bênção individual enquanto eu estava na... A bênção individual. Enquanto eu estava na fila, olhei para frente e vi uma senhora caindo. E várias pessoas caíam. E várias pessoas caíam. Aquilo me assustou. Fui e caí no espírito. Aquilo foi a melhor coisa da minha vida. Mas como já diz o nome da missa, cura e libertação. As coisas começaram a aparecer. Mas não era devagar. Era tudo de uma vez. Era não. Ainda é. Eu fui nessa missa numa quarta-feira. E na quinta à noite estava dormindo quando senti uma presença. E virei. E vi o espírito de um outro ex meu me pedindo perdão. Mas ele não está morto. Ele está vivo. E até hoje eu não entendo como ele foi em espírito me pedir perdão. Enfim, eu perdoei. Na noite seguinte eu tive um sonho com o maledito. E nesse sonho ele me confessava todos os trabalhos de magia que fez e ainda faz para mim. Ana e assombrados. Eram tantos trabalhos feitos que não tinha como contar. Tinha foto da minha família, dos meus animais, de mim, de tudo. Foi horrível. E eu vi uma senhora. Ela tinha feito tudo aquilo para mim em nome dele. E depois disso a minha vida virou uma bagunça. Tudo piorou. Estou vendo muito mais do que via antes. Estou tendo pesadelos. Todas as noites. E eu sinto hoje. E eu sinto. Hoje eu sinto que ele ainda faz coisas para mim. No meio dessa loucura, um dia, estava eu sentada no banco de fora de casa, local que quase nunca vou. Então eu senti algo em mim. Estava com a minha cachorrinha no colo. Ela se agitou. E eu logo percebi algo de errado. Quando me virei, tinha uma borboleta linda. Uma borboleta linda. Não sei o que lá. Da cor do meu cabelo. Laranja. Perfeita. E aí eu tirei do meu cabelo. Coloquei no banco. E ela começou a morrer na minha frente. Foi algo muito triste para mim. Pois os animais são muito importantes. Então eu disse. Mãe, alguém vai morrer. E no sábado da semana. Aconteceu um assassinato de uma pessoa incrível. Que era muito amigo da minha família. Foi horrível a forma que ele morreu. Hoje, dia 18 de abril de 2019. Completa 5 semanas que não tenho paz. Toda semana eu fico doente. Está sendo algo insuportável. Na primeira semana eu senti uma dor insuportável no lado direito da barriga. Fiz exames de todo tipo e nada. Pois eu não tenho apêndice. E nem o rim direito. Por conta de um câncer que tive quando criança. Os médicos não sabiam o que fazer. Na segunda semana eu fiquei internada por conta dessa dor. Eu chorava de dor. Foi horrível. Na terceira semana eu saí com o fulano. E fui picada por uma abelha. Num local onde ninguém é picado. E inchou muito. Não foi pouco não. Foi demais. Na quarta semana tive uma dor de estômago horrível. Passei a noite vomitando. E por fim na última semana o meu dente do siso piorou. De uma maneira que eu nunca ficou. Meu rosto ficou parecendo uma bola. E detalhe. Esses acontecimentos sempre ocorriam entre quinta e sexta-feira. E durante esse tempo enquanto eu dormia. Eu vi a senhora que vi no meu sonho. Que tinha feito os trabalhos em nome do meu ex. Me olhando enquanto eu dormia. Ela era horrível. E ela estava do lado de um homem. Mas ele não era normal. Ele media por volta de 1,75m de altura. Mas a pele dele era igual a de um lobo. Meio esverdeado. Horrível. E nessa mesma semana que vi esses dois seres. A minha mãe sonhou com uma legião de espíritos que me seguiam. E quem estava no meio. Era o homem. Ah, não é de lobo. É de lodo. Era um homem. Era igual um lodo. Meio esverdeado. Então era esse homem de lodo. Bom, eu não sei o porquê. Mas sinto que o que fizeram para mim foi para me matar. A minha vida não tem mais paz. Mas eu não vou desistir. Pois eu sou filha de Deus. E ele me colocou aqui para mostrar a todos que qualquer pessoa pode ser forte. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eles me cercam. Às vezes penso que vou ficar louca. Mas sinto que Deus me deu esse dom para ajudar as pessoas. E eu sei que estou ajudando todas que me aparecem. Mas confesso. Às vezes é difícil. Eu pego tantas coisas das pessoas. As tristezas. As dores. As raivas. Com apenas um abraço. Eu me carrego de tudo de ruim que a pessoa tem. Mas às vezes consigo passar minha força para a pessoa que abraço. Isso é lindo. Mas me deixa exausta. Bom ano e assombrados. Esse foi meu relato. Eu resumi muito porque... Se não daria um livro. Já sofri muito. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Às vezes penso em desistir. Mas eu não sou do tipo que sai correndo de uma guerra. Vou lutar até o final. Mesmo que isso custe a minha vida. Sou uma serva de Deus e farei o que ele quiser. Até o meu dia final. Obrigada Ana por ler o meu relato. Você não sabe o quanto é importante para mim. Você me ajudou muito. Você e o Matheus, é claro. Mas você em principal. Você é linda por dentro e por fora. Tem uma luz gigantesca. É um anjo. Obrigada gente. Imagina. É cada gente que a gente quer enforcar. O que vocês me imaginam? Pareço um anjo. Não é por dentro. É cada conselho que eu quero dar para a galera. Que vocês nem imaginam. Brincadeira. Não tão brincadeira assim. Um beijo para você. Muito obrigada. Vamos anotar aqui. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito. Por favor. Além do like, é claro. E é claro. Tchau.